A violência contra as mulheres é um fenómeno global, esquecido, ignorado ou aceito. No Quênia, através da iniciativa My Dress, My Choice, dezenas de pessoas denunciam a agressão contra mulheres que vestem minissaias. Uma dessas mulheres foi violentamente atacada por um grupo de homens que lhe arrancou as roupas. A 23 de novembro aconteceu o mesmo a uma jovem num autocarro em Nairobi. Os agressores neste tipo de casos são libertados depois de pagarem uma multa de menos de um euro. Os defensores dos direitos humanos denunciam a falta de ação da justiça. As mulheres têm sido sujeitas a níveis de violência elevados nos últimos tempos. Falo também de agressões sexuais. Há violações e não tem apenas a ver com a forma de vestir, porque há mulheres de 80 anos e crianças de 7 a serem violadas. Um estudo publicado por The Lancet refere que a magnitude do problema é epidémica, planetária, uma violência cada vez mais escondida. No mundo, entre 100 e 140 milhões de mulheres sofreram uma mutilação genital. Segundo a Unicef, 30 milhões de meninas em África e no Médio Oriente estão em risco de sofrer este tipo de mutilação todos os anos. 7% das mulheres correm o risco de ser violadas pelo menos uma vez na vida. 30% das mulheres são vítimas de violência por parte do seu parceiro. Rakaia Parven faz parte dos milhões de mulheres vítimas de violência conjugal. Enquanto dormia com os filhos, o marido, alcoolizado, deitou-lhe ácido para cima. Perdeu a visão num olho e uma orelha. Um dos seus filhos ficou queimado nas costas. 18 meses depois, continua a não conseguir dormir por causa de dores. Não pode trabalhar e sente-se esquecida, abandonada. Fui vítima de um ataque com ácido. Amanhã alguém vai sofrer o mesmo destino, porque a lei não funciona para as pessoas pobres como nós. A lei é só para os ricos. As pessoas pobres como eu não têm a esperança de conseguir justiça. Quando faço as minhas orações, lanço maldições ao meu marido, do fundo do meu coração. Ainda que estas situações não aconteçam apenas no terceiro mundo, muitos têm sido os casos ocorridos nestas regiões que acabam falados, como o assassinato da Miss Honduras e da Irmã depois de um ataque de ciúmes do noivo desta última, situações recorrentes em muitos países.